bom dia pessoal começando aqui mais um viés de mercado dia 13 de janeiro de 2023 sexta-feira 13 é minha gente vamos que vamos por um dia meio barro meio tijolo ontem é a gente hoje aí tem um quadro assim de espera né saber que vai acontecer como é que vão digerir aí como é que a gente vai digerir ontem as futuros planos né para economia e planos do governo vamos ver como é que o mercado vai reagir hoje mas como a gente aqui só toma decisão baseado em gráfico vamos traduzir a gente consegue na verdade ver o mercado através dos gráficos não é não o contrário bom é isso ontem fechou mas mais baixos e mais em queda do que o e-bob fechou 088 fez um triângulo zinho aqui no final é que nessa configuração que geralmente tende a romper para baixo tá e aí a gente tem aqui de 990 aumento até 222 é impossível três vizinho né mas a gente tem que ver aqui gráfico de 60 minutos tá vendo também daqui para cá é no diário choveu como é que a gente tá diário tá meio aqui ó até aqui mais ou menos tem 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 suporte ainda né é o bom mesmo assim para começar a operar na queda vai ser esse rompimento aqui de 108 785 tá por enquanto assim tá meio ruim para operar até na alta também a gente faz os três cursos ali mais perigosos é mais assim o ideal apesar que 60 minutos está em tendência de alta né mais a gente vê lá no diário e a coisa não tá tão fácil assim e se resolver subir né choveu 60 minutos a gente tem aqui trade daqui de 102 103 até 949 mais ou menos mil pontos para cima né vamos ver se ele vai respeitar ou se vai direto não você vai ficar andando para cima e para baixo que esse aqui é o problema até porque ó tá vendo tem resistência aqui nessa altura de 103 e 600 bom então assim não tá fácil de operar esse não tá vou sim olhar com muito muito cuidado até se eu vou operar hoje ou não e bov 60 minutos fazendo um pullback né com essa configuração aqui um pullback é que pode vir até aqui 111 65 pode voltar a subir novamente tá não tem muita força para cair não tá e bov mas o problema é ficar andando de lado esse é o problema tá a gente vê aqui que não tem muita tem bastante suporte todos os jogos acima de zero fazendo um um pullback clássico aqui de volta à subida porém a gente tava dizendo aí uma chuva de cisnes negros né toda hora uma notícia diferente que faz o preço tomar direção não prevista né aqui por exemplo a gente fez uma queda de baixa ontem mas mantendo ainda o viés de alto no gráfico do diário não temos impeditivo para subir até os 116 mil mais ou menos tá bom então é vamos ver o que vai acontecer hoje ou assim não tô muito tem dia assim que eu olho a hoje é hoje é alta né entendi que é mais difícil né porque dá porque a gente tem a gente tem basicamente mate às vezes aí puxando ontem só não caiu mais que eu e mate acabou puxando e mate vale é e tal essas empresas de mineração e presídio como a gente geral tirando o agrícola e tirando petroquímica tá então petro continua aí nessa consolidação e consolidação preço faz qualquer coisa vai para cima vai para baixo obviamente que a gente tem tendência a subir até ali a faixa de 25 e 22 mas não temos força para romper aquilo ali ó aqui no 60 minutos até 25 e 48 a gente tem resistência tem um viés é mais claro de alta que nos 60 minutos do que no diário o weg tá caindo agora ela deve vir até aqui né até até o suporte já quase veio voltou deixou até uma sombrinha ali vamos ver se ela vai tentar subir hoje é é frio frio eu entrei em qual ontem diário aí tá lindo 187 de alta acho que continua subindo aqui também no gráfico de 60 minutos ela pode fazer esse movimento aqui dado que a gente tem é o rock 17 dando uma inclinadinha para baixo demonstrando um pouquinho de perda de força de subida tá então pode cair para depois voltar a subir não sei se cai tanto né para fazer o cálculo aqui rapidinho 30 38 e 35 dividido por pela massa pelo fechamento né 39 e 75 menos 1 vezes 100 é cair 3 e 52 hoje é forte né acho bem forte mas assim não descarto uma queda onde caça não descarta uma queda ele pode até fazer aqui ó para ficar melhor vamos fazer uma retração daqui esse fundo até aqui e é basicamente ali mesmo não tem jeito não é vou seguir aqui a cartilha fazer aqui o alvo até aqui a queda até aqui para depois voltar a subir com alvo 42 tá então se cair eu também não não vou ficar desesperado que eu já tô prevendo que pode acontecer isso tá bom então a gente tem que um uma pequena consolidação zinho de topo que vão para cima vamos ver talvez até nossa vai direto para cima mas assim eu queria acreditar mais um pulek zinho do que é em alta direto tá vale vale segue aí subindo né assim subindo a montanha devagar e cansado 60 minutos tem resistência ali nos 94 09 então vamos esperar aí é essa resistência ser rompida e vim aqui por 97 logo podia ser logo hoje né e depois eu vou falar de mercado internacional que eu acabei passando direto é tá vendo como é que tá então é e aí eu porque que eu lembrei disso por causa do minério de ferro 145 hoje fechou é 20 e 13 e 13 e 43 e 40 né o show forte hoje então assim normal é que vale suba né só que esse não dá pra também não dá pra apostar sem por cento nessa correlação tá gisele é mesmo maluca vezes o minério sobe e a Vale não sobe, tá? Gerdau, acredito que deva continuar aí, assim, a estrutura tá pra continuar subindo, e aí lembrando, mesmo que faça for back, temos suportes até 2992, não acho que venha tanto, tá? Mas pode vir aqui no 3132 e voltar a subir, então não fiquem desesperados, aqui também, voltando a subir, eu tenho um álcool, cadê meu álcool? Eu quero imagens, ah, não, tem, tem aqui, 3749 de álcool, tá? E aí vão ver, eu tô analisando se eu realizo, compro outro pra frente, semana que vem já é semana de vencimento, não dá pra brincar com semana de vencimento, porque é a lei de Murphy, né? se você tá posicionado pra cair o mercado, o mercado sobe na última semana, se você tá posicionado pro mercado subir, o mercado cai, isso aí é de lei CSN fazendo uma bandeira aqui, ou mini canal, como vocês queiram chamar, esse tipo de figura, ele rompe pra cima, é... e aí eu tô agora colocando aqui, o rompimento dessa figura pra cima aqui, o 17, ele tá bem lá embaixo, né? Ele desceu, tá vendo? Desceu junto com o preço, beleza, agora parou aqui, vamos ver se ele faz isso, se ele fizer isso, a gente rompe aqui e vai lá pros 18,47, lembrando que eu tô também, é, comprado em CSN, tá? Deixa eu ver aqui o diário, o diário aqui também, tá, tá liberado pra subir, mas com pullbackzinho no meio do caminho É, os eminas eu comprei ontem também, se eu não me engano, eu comprei com alvo, eu comprei bem, bem próximo do dinheiro, né? É, porque eu comprei pra essa série ainda, vamos ver se dá pra realizar também aí, gain, quase em todas as empresas do IMAT aí que eu entrei, né? Entrei qual, entrei qual, entrei GBR, entre CSN, entrei Vale e entre os eminas, eu espentei quase todo mundo Então, os eminas, é, pode cair até aqui o 7,77 e depois voltar a subir Aqui já tá liberado pra subir, então, só depende dela Semin, uma consolidaçãozinha aqui no topo, né? É, deixa eu até apagar esse triângulo aqui, que ele foi e voltou, acabou no fundo É melhor aqui uma consolidação, fica mais claro, tá? É, e, esperando aqui ela romper, mas também nada impede ela de cair até 4,46 antes de subir, tá? Tô comprado nela no papel Bradesco, viés de queda aí no gráfico de 60 minutos Pode vir aqui pra 14,91, 14,81 É, não importa, o que importa é romper, se romper aqui esse Essas, esses dois suportes aí vem pra cair pra 14,15 Tá? Eu acho que pelo menos a minha, minha put de 14,76 Se salve aqui A de 12 eu acho difícil Mas, mas ontem eu fiz preço médio, né? Vamos ver Só se cair muito forte, né? Essa questão aí da loja dos americanos também Impactou o Bradesco, porque ele é um dos credores da loja dos americanos É, Banco do Brasil também Tende a dar uma caidinha Até aqui, mais ou menos, uns 35, se for até lá, né? Então, é, aqui também no gráfico diário Ele também tem uma tendênciazinha de queda 34,18 Vamos esperar YouTube bateu, voltou Vamos ver se ele continua caindo Ou se vai tentar romper aqui 26,28 Eu tento acreditar mais em queda Vamos ver aqui, ó Tendo acreditar mais em queda aqui pra 25,64 25,79 Do que de subida, tá? Cielo Cielo também Tem uma tendência a cair Mas esse 4,91 tá forte o suporte Se perder, vai dar put 4,91 Tá vendo? Eu tenho aqui, ó 4,92 como suporte no diário Então Aqui dá put Se perder aqui Esse ela, hein? Fica ligado aí JBS Fazendo onda 3 pra baixo 21,56 Eu tenho put Só que é lá em 19 Ou só se ela caisse muito forte Pra romper aqui os 20,75 Que eu acho difícil Eu entrei em put, assim Bem entrado no meu setup de venda Só que o papel que deu a louca Começou a subir Como um louco Marfrig também Tá numa consolidação Aqui tá uma zona Esse desenho aqui Que tá danado, hein? Deixa eu tirar aqui As setas Jogando 60 minutos 60 minutos também Tá tendendo a andar de lado Não tenho Não vejo aqui É Nem Eu tenho, obviamente Mais força pra subir Do que pra cair Bastante suporte Pode ficar andando de lado ainda Então Se tá uma incógnita Pra mim aqui Marfrig No diário Não tem muita força Pra subir No 60 eu tenho Então tá meio assim Anda de lado, né? Bife Bife Segue subindo Mesmo com Aqui com Um pullbackzinho Aí depois Tenta subir Tá? Até aqui no alvo Nesses alvos Alvo de 15 e 30 Aqui Eu acho que não perde Isso aqui não, tá? Tá com Bastante Eu tenho os rocks Aqui acima de zero Com Bastante distância Entre eles O que dá força É Pros Supostos A gente tem aqui Leque 144 Inclinado Positivamente Acho Difícil Bife Cair, tá? Difícil Cara Bife Tá Merecendo uma call, hein? Só que o problema é Tu comprar de 14 e 57 Pra 15 e 30 Passa muito curto Entendeu? Eu gosto de comprar Quando tem mais nada Pra cima Magazine Luiza Ó Tem resistência aqui Onde eu fiz o Fiz a Aqui 13 e 29 Cara Esse papel também Eu vou te falar Tá muito estranho Essa subida De Magazine Luiza Mas O gráfico Tá falando Que vai subir, né? Não vou brigar Com gráficos 13 e 29 É a resistência E aqui Não tem Empeitimento Pra subir Tá A menos que aconteça Tá muito parecido Com a loja americana Esse monte de alta Aqui Depois Bum Vão ficar aí Ligado aí Ó É Via varejo Caiu ontem 5 e pouco Caiu aqui no suporte Marquei aqui É Não pode perder Se o suporte De 2 e 21 Se perder Vem aqui Pra 1 e 57 Hein? Dá put Hein? Não dá não Tem muito suporte Aqui Não entra não Até 2 e 15 Tem suporte Só na perda De 2 e 15 É Na perda aqui De 2 e 21 Tem aquele 2 e 15 Ali Espera 2 e 15 Dá pra entrar na put Lojas americano Não tem que analisar Aqui Essa única coisa Que eu posso Falar o seguinte Tem suporte 2 e 40 Só isso E tem resistência Em 4 e 50 Se voltar a subir Porra Só se botar aqui No 4 minutos Vamos botar aqui No 4 minutos Olha aqui O que aconteceu Nos 4 minutos Lex 144 Subiu Consolidor Ficou aqui Entendeu? Ganhou o viazinho De alto Mas sem força Só isso que dá pra falar É B3 Acho que tem De continuar subindo Com algo Até ali Próximo De 14 e 40 É Bastante suporte Eu Tô em put De B3 Né É Mais Dica toda Aqui De 13 e 24 Até 14 e 54 Deixa eu ver aqui É Desse suporte Essas resistências Aqui no diário Não dá não Dá pra entrar Não dá pra entrar Em compra não É Bova Escutou né B3 Não dá pra entrar Em compra Que vocês são Foda cara Eu falo uma coisa Aqui Ou vocês não vê Não presta atenção Tá em 13 e 37 Aí dá uma alta De 2 3% Ah vou entrar Porra Tem que olhar Isso aqui Só dá pra entrar Depois de romper 14 e 60 14 e 82 Não dá pra entrar Aqui Agora Pode fazer alta De 10% Mas Se você tiver Abaixo Dessa resistência Não dá pra entrar Tem que entender Isso B3 Aqui no 60 Minutos Um pullback Zinho Volta a subir Tá Mas Aquilo que eu falei Não dá pra entrar Agora Bova também Fazendo pullback Zinho Pode também Voltar a subir Bastante roca Aqui acima de zero E também Tem bastante resistência Aqui até o 112 69 Então não dá pra fazer Nada também Embora Tá Deixa eu tirar Esse daqui Não deixa aqui Que eu tô Tô de olho nesse papel É Onde é que a gente Tá vindo Embora Né Elete Elete Queda Vamos ver se responde Nesse suporte Hoje Tá Gráfico de Diário Tem essa resistência 43 e 40 Tem resistência Até 45 e 47 Tá O viés É de subida No gráfico Do diário Mas A gente Não dá Pra confiar Ainda Tem que esperar Romper As resistências Do diário Tá Semig Fez um pullback Zinho Vamos ver Se hoje Responde Aqui no suporte Deve responder Aqui no suporte Voltar a subir Hoje Brape Também Deve Continuar Subindo Os alvos Ali Alvo ali Já batendo Em 32 e 30 33 e 43 10% Eu vendo Ou não Né Vou ver É Mas a minha meta Minha meta De Swing 3 É 10% Tá Embraer Nascendo Acima de 15 e 71 Ali 15 78 15 e 80 Ou melhor 16 e 15 Aqui Que foi a máxima Dessa candle Aí Sobe Também Direto É A gente Pode até Dar uma olhada Aqui Deixa eu ver Se tem Uma opção Se a gente Forse entrar Vou vir Aqui Embraer Em br3 Em br3 Que Que Qual Vencimento Para fevereiro Tá Não vou considerar Mais Janeiro Não Volume 75 mil Quebra Quanto Quanto Aqui Tá O papel 15 e 71 O último Foi 1 e 32 10 e 51 Que Extract 10 e 50 Papel A 1 05 Tá Doido Deixa eu ver 15 e 71 Vamos ver Aqui O O Alvo Pô Tem aqui 16 Pô 22 22 22 Botar Sei lá 16 17 18 Alvin 18 Aqui 15 centavos Ó É Qual Né B É Qual É Isso Alvin 18 Por 15 Fechou 15 e 71 Então 16 17 Aqui Pô Tá Bom Esse Aqui Ou Aqui Também Deixa eu ver 15 e 50 Tá 50 centavos Último Deu 1 Deu 01 80 Esse Aqui Tá Bom 80 80 Centavos Ó 15 e 25 Tá Dentro Do Dinheiro Olha Cadê O Delta Delta 0 67 Né Pra Cada 1 Real Vai Subir 67 Centavos É Tem que subir Um pouco Mais de 1 Real Né Pra Se você Comprar 80 Pra Dar 100 Você Tem que Você Tem Que Ela Tem Que Chegar 1 60 Né Tem Que Chegar 1 60 Pra Você Ganhar Tá Mais Ou Essa Conta Que Eu Faço Tá Mas Dá Tem 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 Cozinha Aí Pra Entrar Contratos Abertos Esse Aqui É O Maior 10 1 70 26 Dias Pra 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 Acabar Né Esse Aqui Já É Fevereiro Mas Vamos Ver Se Eu Entrar Eu Vou Sinalizar Deixa Vou Pegar Aqui Agora O Nosso Gráfico Já É 3 R Continua Subindo Mas Tem Resistência Aqui Aí 47 27 Então Pode Dar Caidinha Deixa eu ver Como é Que tá 60 Aqui Ó Viu Caidinha Caidinha E aí Depois Subidinha E aí Pode Fazer Isso Tá Como 4 Precisa Romper Aqui Acho Que 3 É Melhor Romper 3 De Para Entrar Com Mais Segurança Tá Bom É Isso Pessoal Muito Obrigado Sextor Não Esqueçam De De Dar De Aquela Moral Sigam Este Canal Até Rimor Siga Este Canal Não Esqueça De Marcar As Notificações Faça Comentários Curtidas É Eu Preciso Que Que Vocês Façam Isso Para Que Eu Essa Análise Alcance O Maior Número De Pessoas Tá Bom Sextor Sexta Feira 13 Sexta Da Maldade Vamos Operar Sempre Com Calma Com Pouco De Tempo Aprendizado Tira Esse Negócio De Ficar Querendo Enriquecer Daqui A Dois Semanas Porque Se não Só Vai Te Fazer Perder Dinheiro Tá Eu Provo Aí Para Vocês A Minha Rentabilidade Desde 2017 Operando Obviamente Não Foram Todos Esses Anos Ganhando No Início Foi Início De Mas Sempre Fui Muito Responsável Com Essa Questão Da Perda E Algumas Vezes Eu Fui Olho Grande Perdi Um Dinheiro Que Não Poderia Ter Perdido E Aí Fui Aprendendo As Duras Penas Com Essas Perdas É O Que Me Fez Na Verdade Foi Mais Ter Mais Vontade De Aprender E E Aí Eu Estou Passando Aqui Para Vocês Pelo Que Eu Passei O Que Eu Pratico Hoje Então Você Pode Escolher Se Você Quer Continuar Perdendo Sendo Olho Grande Ou Se Você Quer Continuar No Aprendizado Ganhando Pouco Mais Consistentemente No Final De Um Ano Você Vai Ver A Diferença Que Dá Tá Bom Obrigado Gente Um Abraço Hoje Não Tem Viagem Porque Hoje É Sexta Feira Valeu Tchau Tchau